Oi gente, tudo bem com vocês? Meu povo, olhei aqui mais uma vez, né? Pra aquele vídeo nosso, né? E hoje, gente, eu quero falar pra vocês de perfumes, gente, fragrâncias, né? Que eu detestava, gente. Gente do céu! Eu não suportava essa fragrância, né? Esse tipo de fragrância que são os perfumes, gente, assabonetado, gente. Gente, como eu, assim, detestava, gente. Eu detestava esse tipo de perfume, né? E eu quero falar primeiramente do Gabi, que é esse aqui, da Paris Eliseus, né? Aí tem muita gente que ama esse perfume. Eu, ao contrário, detestava, detestava esse perfume. Eu comprei ele já tem um tempo e ele ficou parado por muito tempo ali, né? Na minha coleção de perfume, porque eu não gostava. Não tinha jeito. Eu usava, sabe? Eu colocava mais aquele perfume. Não me agradava. Não tinha jeito. Eu não suportava esse perfume, né? E, assim, ele tava parado. Então, eu acabei me desfazendo dele, me desapegando. Daí pra minha irmã, né? Tanto que olha só o tanto tinha que estar. E de tanta ausência esse perfume, gente, né? Ela foi usando. Então, eu comecei a olhar esse perfume com outros olhos, né? Fui me acostumando com aquela fragrância que ela usava, tá? E aquilo ali foi me encantando, foi me conquistando. Eu fui olhando, fui dando uma segunda chance. Olhando com outros olhos esse perfume aqui. Gente, eu confesso pra vocês que esse perfume me encantou, sabe? Me conquistou de uma forma que eu jamais imaginei que esse perfume fosse me conquistar, gente. Gente, é um perfume muito gostoso. É um perfume delicioso, cheiro de limpeza, sabe? Um cheiro, assim, quando você sai do banho, sabe? Aquele perfume muito bem assabonetado, sabe? Gente, é muito gostoso. É muito gostoso. Eu posso dizer hoje pra vocês que esse perfume, gente, é maravilhoso, né? Eu nunca imaginei que eu fosse vir aqui no canal gravar um vídeo pra vocês falando de perfumes assabonetados, né? Que eu, assim, estou amando. Então, assim, gente, pra mim isso aqui era quase impossível. Mas não teve jeito. Eu me rendia os perfumes assabonetados, as fragrâncias. E, assim, gente, o Gabi, o Gabi é o Gabi, né? O Gabi aí é um perfume muito marcante, muito delicioso, muito gostoso, né? Assim, assabonetado extremamente. E é um perfume que, assim, gente, eu estou apaixonada. Estou apaixonada, né? Esse aqui eu não peguei de volta, é claro que não, né, gente? Eu tinha dado pra mim, mas não peguei de volta. Mas quero trazer de volta, quero comprar de volta pra mim a palestão de perfumes do Gabi. Eu vou trazer de volta, sim, porque é um perfume que vale a pena você ter. Nossa, é muito gostoso, tá? Muito gostoso mesmo. Amando esse perfume aqui, gente. Amo de paixão esse perfume, tá? E um outro também é da Paris Eliseuse, que é esse aqui, tá? Deixa eu colocar esse aqui que está bem pertinho, pra vocês verem. Vou colocar aqui. Esse aqui também é da Paris Eliseuse. É o La Petite Fred Paris. Gente, é um perfume floral, com um toque assabonetado, sabe? Tem aquela nota de assabonete, não tanto presente quanto o Gabi. O Gabi é assim, sabe? Assabonetado, assabonetado mesmo, tá? Já o La Petite Fred Paris, não. Ele tem um toque assabonetado, sim. Mas não tão evidente quanto o Gabi. Mas é um perfume delicioso. Também traz aquela remete, aquele cheiro pós-banho, sabe? Quando você sai do banho, aquele sabonete não tão evidente. Mas também um cheiro de limpeza, sabe? Muito gostoso. É um floral delicioso, com um toque assabonetado, gente. Muito bom, muito gostoso mesmo. Quando eu comprei o La Petite Fred Paris, eu não sabia que ele ia comprar com um toque assabonetado. E assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou assim? Será que é tanto quanto o Gabi? Não, ele não é assim, quanto tão... Tanto quanto o Gabi é mais, né? Ele remete uma leveza mais, sabe? Menos do que o Gabi. Sendo que é um floral e tais, como eu falei, esse toque assabonetado. É um perfume delicioso, gente. Também, muito gostoso, muito gostoso. Eu tenho amado esses perfumes com notas assabonetadas. Esse aqui eu tenho amado também. Vou colocar aqui também, pra vocês verem. E um outro, gente, é o meu pequenininho. Que esse aqui é o Mi Corazon, ele da Fashion. Esse perfumininho aqui eu comprei há pouco tempo também. E ele, gente, esse perfume aqui, ele vai na mesma linha olfativa do Gabi. É um perfume mais assabonetado, sabe? A nota de sabonete já é bem mais presente nesse perfume aqui. Ele é quase assim, muito parecido com o Gabi. Eu acho super parecido, tá? Com o Gabi. E assim, essa nota de sabonete, muito bem presente nele. E traz justamente esse toque, esse cheiro de limpeza, sabe? Pós-banho, você sai do banho perfumada. Então, esse Mi Corazon, ele traz isso também. Esse toque assabonetado, esse cheiro mesmo de limpeza, sabe? E é um perfume muito gostoso também. Muito gostoso, gente. Muito bom. Eu comprei esse perfume, foram baratinhos. Esse perfume aqui eu comprei quatro. Eu não fiz com quatro. Só que as fragrâncias vieram repetidas. Eu fiquei com dois, né? É diferente, enfim. E passei dois adiante, porque eram as mesmas fragrâncias, tá? E esse aqui é o mais assabonetado desses quatro, tá? Nossa, é muito gostoso, muito gostoso mesmo, gente. É uma delícia esse perfume aqui. É 30 ml só. E assim, é muito gostoso. Amo, gente. Estou amando esses perfumes assabonetados. Isso aqui, gente, fixa. Aliás, né? Esses perfumes assabonetados, eles fixam demais. Demais, demais. O Gabi, nossa, o Gabi aí, ele fixa pra mais de oito horas. Esse aqui também não fica atrás. Esse aqui é pequenininho, sabe? Baratinho e pequenininho. Isso aqui, gente, também fixa demais. Demais, demais, demais. Nossa! É muita fixação pra esses pequenininhos. Foram baratinho, né? E vale muito a pena, gente. Na verdade, o perfume assabonetado tem, assim, me conquistado. Eu tenho amado o perfume com essas notas assabonetadas. Gente, é delicioso. Delicioso mesmo. Me surpreendi aí. E os sabonetos, aliás, os sabonetos, os perfumes assabonetados me conquistaram, tá? Estou amando, tá? Ó. Então, foi isso, meu povo. Né? Pra você aí que gosta de perfumes assabonetados, aqui tenho três opções pra você. Ó. Três opções, tá? Enfim. Pra você que não gosta, tem uma outra oportunidade, gente. Tenho certeza que você, assim como eu, gente, vai amar. Olha, começa a olhar pros perfumes assabonetados com outros olhos, tá? Vale muito a pena, porque eles me conquistaram e eu tenho amado perfumes assabonetados, tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele seu like pra gente, pra fortalecer o nosso canal. E você que já é inscrito, minha gratidão a você. E você que ainda não é, se inscreve, tá? Que você será bem-vindo aqui no nosso canal, tá bom? Beijo, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.